No meu círculo, cinza de madeira, eu estou com o completo de adubação na minha horta, na minha horta de opomar? Tá bom. Pronto, tá bom. Vai explicar. Agora, nós estamos dando um exemplo de cinza. Nesse papel que vocês receberam, nós temos oito assuntos de adubo natural. A senhora pode ler só o começo. No qual? No começo em cima, eu falo sobre o quê? A, farinha de osso de animal. Estou perdido aqui. Primeiro, cinza. Hoje, eu espurrava o quê? O primeiro de todos. Osso pertiza. Osso pertiza. Pronto. Então, vamos falar osso, osso. O que é osso? Osso. Mas, eles molham o ser humano na horta de moeda, tira o osso do ser humano e o qual o osso usa na plantação, é o osso do boi. Não tem um rosto de liso. Não tem um rosto de almoço. Eu sei que osso, o que eles vendem? Eu sei que osso, o que eles vendem para mim e eu depois de fazer as fichas? É para levar na pata do adubo que eles põem o osso. Tomam um pouco do terno. Tomam um pouco do adubo do osso. Aí passa nas máquinas de molho almoço, sai um pão branco, é um dos maiores fertilizantes do mundo. Então, o apeloso de animal é fertilizante? É, faz o primeiro item. E o segundo item, o que que é outra coisa importante que não se tem aqui? O que que é o item 2? Estervo, dentro de curral. O que que vocês entendem com esse nome? O que que é estervo de curral? O que que é curral? Cocheia de animal. Então aqui está falando estervo de curral, estervo de qualquer animal. É um baita duplo natural. Terceiro item, cinza de madeira. É um baita duplo natural. Quarta vinha. O que que é torta de mamona? Isso aqui. Torta de mamona. É um baita duplo natural. Qual é o baita duplo natural? Torta de mamona. Também ele é óbvio. E o segundo? O gê. O que que é o gê que eles usam na parede? É o resto do resto do cal. É o cal mais pobre que tem. Que eles vão jogar porta. Devemos jogar porta. Ele só tem gesso de estuque. Mas o gesso jogando na terra é fertilizante. Também dá tosura na fruta. Gesso é um baita duplo natural. O que que o gesso faz? Se ele é cal? Ele tem calço? Ele dá aroma fruta. Então eu posso usar gesso na minha horta. Eu tenho um saco de gesso que sobrou. Eu fiz estuque na minha casa. Sobrou meu saco de gesso. Aí os caras perguntam para mim. Gesso usa na agricultura? E morre. Por que? É o cal mais barato que existe. Jogar no chão e incorporar no chadão. É um baita duplo. Por que? É rico de calço. Triturado. Pegar o pó. Pegar o branco. O gesso, vamos chamar assim, tem o cal mais limpo.